Chefe Léo ensina agora um delicioso pãozinho de carne moída, diferentão. Você pode colocar outros recheios, mas está pelo jeito fofinho, saboroso, cheiroso. Pior que tá, viu, Abby? Gostei. Mandou bem. Tá bem fofinho, ficou muito bom. A fermentação dele ficou perfeita. E ele fica bonito, né, Léo? Não fica? É bonito de ver, eu acho. E eu acho que o que deu destaque nele foi o gergelim. Eu gosto também. E eu coloquei um gergelim tostado, um preto, um branco. Mas pode colocar um branco só também. Não chama atenção? Chama. Eu acho. É um detalhezinho, né? Eu gostei. Mas pra vender fica muito legal. Dá pra congelar também, ele pronto, se quiser, desse jeitão aí. Tá legal, né? Lanchinho da tarde. Eu fiquei lembrando agora das pessoas que encontravam a gente e falavam, mas vocês não trouxeram nada pra gente hoje? É, não dá. Então fica aí, Andresa. Andresa com dois E. Um dia podia fazer um programa lá, levar umas coisas. Distribuir uma alimentação pra galera. Né? Um bolo, né, alguma coisa. Um bolão. Pode ser, a gente faz, sem problema nenhum. Que isso. Ia ser legal. Muita gente pergunta, né? Você não trouxe nada pra comer, não? Nem pra gente eu trouxe. E a Andresa também foi lembrada lá, né? Muitas vezes. Valzinha falou assim que manda a mensagem a Andresa e ela não lê. Então, Val, aproveita pra mandar hoje que ela vai ficar de olho. Vai. Cuidado, né, Andresa, você tá sendo vigiada, Andresa. Mas agora vamos para os nossos ingredientes. Uma xícara ou 240 ml de leite, meia xícara ou 120 ml de óleo, um ovo, um terço de xícara ou 60 gramas de açúcar, um envelope ou 10 gramas de fermento biológico seco, duas xícaras ou 500 gramas de farinha de trigo. Para o recheio, 500 gramas de carne moída, um talo de alho poró, quatro talos brancos da cebolinha verde, 170 gramas de milho cozido, uma cebola, azeite, sal e pimenta do reino a gosto, cebolinha verde a gosto e uma lata ou 390 gramas de tomate pelado. Fácil, né? Gostei. Tranquilão. Vai ficar saborosão. Vai ficar bom demais. Porque assim, não é tão comum a gente ver pãozinho com carne. Não. Não é verdade? É. A gente vê salgado, às vezes, croquete, né? Mas com carne é difícil a gente ver pãozinho. Eu achei tão gostoso, tão interessante. E você fez o recheio perfeito do papel, do pastel. Do pastel, é? Do papel. Exatamente isso. Fecheio no papel. Que é carne e queijo. É, é isso aí. E você pode colocar, por exemplo, um frango, se quiser. É. Só não pode colocar requeijão cremoso. Porque vai e bora. E vaza. É legal, tá? Não fica tão bom assim. Bom, bora começar pela massa? Bora. Pelo recheio, deixa eu pensar. Começar pelo recheio. Onde você quiser. Porque nós arranca essa quantidade boa aqui e daqui a pouco a gente faz a massa, que a massa é super tranquila, de pão, como você já sabe aqui. Já fiz diversas vezes. Então vamos lá. Recheio. Começar aqui pelo recheio, é colocar um pouco de azeite. Galera, que pira quando eu falo um pouco de azeite. E hoje pouco sal, hein, chefe? É, pouco sal. Dona Aparecida falou que eu uso muito sal. Fica tranquila, dona Aparecida. Só um pouquinho de sal hoje, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da senhora aí. Ó, coloquei cebola. Vou colocar agora a parte branca da cebolinha. Alho poró. Ó, pronto. Tá aqui. E vamos deixar isso aqui daquela tostadinha gostosa. Que só a gente sabe fazer aqui no sota-refeio. Ah, é? Que essa aqui é a nossa marca registrada. Cheirinho bom. Não é, Biane? Comida de fundo de panela. Coisa delícia. Não tem comida melhor, não tem comida melhor do que essa. Vou pôr o milho também. Eu tô colocando, Abra, o milho congelado. Ah, ok. Legal, boa. Por quê? Porque eu acho que o milho congelado é melhor. Ele é um pouquinho mais adocicado. Não fica com gosto de conserva. E é mais durinho também, né? Mais durinho, exatamente. E você encontra em qualquer lugar, tá? No mesmo lugar, no mesmo mercado que você compra o milho em lata, você encontra um congelado também na área dos congelados. Onde tem ali o hambúrguer congelado, a batata frita. O brócoli. O brócoli, tem um monte de ervilha que eu também prefiro congelada. Enfim, eu acho mais gostoso, melhor de trabalhar. E se você tiver na conserva, também não tem problema. É o que eu sempre falo aqui. Dá uma lavadinha na conserva, pra tirar um pouquinho daquele sabor, né? Pra tirar um pouquinho, né? Que característico. Vamos deixar dar uma leve tostadinha. Já vou temperar aqui um pouco, ó. Nossa, tá tão cheiroso hoje. Não tá? Uhum. Essa combinação aqui, Biane. Não sei se é porque tá mais friozinho, né? Parece que o cheirinho... É, parece que o cheiro vem, né? Nossa, tá bom. É que a panela tava bem quente, bateu aí. Que que foi, viu? Hoje eu montei... Estão dizendo lá em casa que eu sou um pouco acelerado. Ah, mas o que é isso? Minha cunhada já me mandou assamentar com pressa? Foi um pouquinho. Porque disse que a criança ia comer com seis meses, já tá com seis meses. Já tô empolgando, não, Biane. Tô doido. Aí, não, tem que sentar. Os bichos já estão sentados. Daqui a pouco vão falar, tem que pedir a comida. Me dá comida. Não, calma. Aí botei as duas sentadinhas numa cadeirinha hoje lá. Coisa mais linda, Biane. E aí? Tão durinha assim, já, ó. Ai, que bonitinha. E já pegando e pega o pão e faz assim, assim, ai, que coisa mais linda. Gente, como é rápido, né? A menina do céu. A gente nasceu de olho fechado. Tô impressionado, sabia? Porque ela já nasceu meio durinha, já. Então as crianças são diferentes hoje, né? São diferentes, sabe? São diferentes. Eu acho também. Tem criança que já nasce com dente, já. É evolução, sabe? Isso é evolução. É normal. Porque, assim, é incrível. E cada dia desperta uma coisa... A gente desbloqueia o negócio, né? Aquelas crianças. Cada dia desbloqueia uma coisa. Desbloqueia uma habilidade aqui, outra habilidade. Já que estão querendo começar a engatinhar. É uma loucura. Que delícia. O duro é que são duas. É, o duro é que são duas. Exatamente isso. Não é fácil. Não é fácil. Mas tudo é. Ó, coloquei o milho aqui, dei aquela tostadinha. Tô só enrolando pra poder colocar a carne. É, a gente tá só conversando aqui. De comparte com made. De comparte com made, exatamente. Ó, carninha moída. Eu gosto de trabalhar com carne moída de segunda. É, falar carne de segunda, carne de primeira. Hoje é até um erro a gente falar isso, né? Porque a gente consegue transformar qualquer carne. Sabendo trabalhar com as carnes, tendo técnica, qualquer carne fica boa, qualquer carne fica macia. Mas eu prefiro trabalhar com essa carne que ela é um pouco mais gordurosa, né? Eu prefiro trabalhar com carne mais gordurosa que eu acho que tem mais sabor. Tem mais sabor, né? E assim, Ab, se você parar pra pensar ali, uma dieta, por exemplo, não faz tanta diferença. Não faz nenhum. Né? É. Então, se você quiser optar por algo melhor, ó, pelo sabor. Mais saboroso. Exatamente, vai pelo sabor, tá bom? Tudo vai depender do jeito que você faz e da quantidade que você come. Exatamente isso. Né? Às vezes você vai a uma comida super saudável, mas você comeu bastante, vai gordão. É, exatamente isso. E aí, ó, então eu prefiro trabalhar com uma carne um pouquinho mais gordurosa. Acho melhor, acho mais gostoso. E a gente vai deixar ela dar uma leve tostada aqui também. E eu gosto de colocar sal um pouquinho mais pra frente. Porque eu acho que eu sou colocar a sal agora, ela acaba desidratando um pouco, tirando um pouco do suco, né? Então eu deixo dar uma fritadinha, vou soltando ela aqui, ó, com a minha colher. Ai, chefe, sabe pra quem que a gente pode mandar beijo também? A gente lembrou de algumas pessoas. Sim. Mas tem a Vanessa e a Bruninha, da nossa central, que atende vocês aí de casa, que ficam na sala de imprensa. E elas falaram que a gente, assiste a gente todas as tardes. Verdade, um beijo pra vocês, viu? A gente foi lá, ontem lá, usar o banheiro lá do pessoal. E ela falou que assiste a gente todas as tardes, né? Um beijo pra vocês, muito obrigado. Um beijo, meninas, Vanessa e Bruninha, viu? Ela falou, manda alguma coisa aí pra ela. Eu vou mandar essa semana, eu juro que eu mando alguma coisa pra vocês aí. Fiquem tranquilas. Ó, já deu uma leve refogada. Aí sim eu posso colocar um pouquinho de sal já. Tá. Lembra que eu já salguei um pouquinho. Calma, fica tranquila que não tem muito sal aqui. Não tem muito. Não se preocupe. E vou mexer. Vou colocar o tomate pelado. Ó, o tomate, se você quiser, um pouquinho de molho de tomate, ou até o tomate fresco picado. Tá. Vai ficar ao critério de cada um. Aqui, gente, é que entra o segredo. Isso aqui vai ter que cozinhar até secar bem. Ó, você falou, recheio de pastel. De pastel. Bem seco, com pouco líquido, com quase nada de líquido, na verdade. Porque assim, se a gente coloca muito líquido aqui, depois que eu vou transferir isso pra massa de pão, a massa acaba estourando. Ela acaba ficando, não é legal. Então tem que ficar bem sequinho mesmo, tá? Tá. Assim como essa aqui, ó. Ó a diferença, tá vendo? Ah, é sequinho mesmo, ó. É bem sequinho, tá? Então não tem nenhum líquido. Mas vai ficar seco? Não, não resseca. Porque ainda assim tem líquido. Ainda tem um pouco de líquido aqui dentro, lógico. Mas o ideal é fazer assim, não deixe com molho. Deixe bem sequinho. Como é que você sabe o ponto? Quando isso aqui, ó, começar a fritar. Começou a fritar ali novamente, você dá uma mexida e aí você pode desligar e tá no ponto certo. Boa. Beleza? Vou deixar de cantinho aqui, ó. Tá. Pode deixar aqui de ladinho. Pra gente poder rechear um pouquinho. Aí, Biane. Vou deixar aí, refogando, não tem problema. Bora fazer então a nossa preparação da massa. Deixa eu trazer pra cá. Pronto. Pra massa é fácil. Já fiz aqui diversas massas de pão. Só que essa massa é uma massa muito boa. Ela fica levemente caramelizada. Por causa do açúcar também. Porque ela sempre vai um pouco de açúcar, né? Toda massa de pão vai açúcar e sal. Dependendo da intensidade aí, né? Se é um pão doce, vai um pouco mais. Se é um pão salgado, vai um pouco mais de sal. Primeiro passo, ó. A gente vai dissolver um pouco do fermento. Antigamente, né, Abit, a gente só podia trabalhar com aquele fermento fresco. Biológico fresco. Era um fermento que você tinha um certo trabalhinho de fazer. Por quê? Você tinha que deixar o leite um pouco morno, a água um pouco morna. Pra poder diluir, né? E pra poder dar uma fermentação melhor. Nesse caso aqui não precisa, tá? Esse fermento aqui, tá no mercado há muito tempo já. Ele é muito bom, super prático. É fermento que os profissionais também usam, tá? A gente usa muito mais esse, porque ele é fresco, é um pouco trabalhoso. Aí, ó, vamos colocar açúcar aqui na nossa massa. Um bocadinho de açúcar e um pouco de sal também. É importante ter esse equilíbrio aqui, tá? É isso que eu falo. O açúcar se alimenta... Não, o fermento se alimenta do açúcar. E o sal para a fermentação. Por isso que tem que ter um ao outro, tá? Como é que acontece isso quimicamente falando? O fermento se alimenta do açúcar, solta lá o gás carbônico e cria-se as bolhas e a sua massa cresce. É por isso que ela cresce. E aí, depois, se você precisar matar a fermentação, mas eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mistura aqui os dois, ó, de boa. Aí a gente coloca um ovo na massa. Óleo, tá? Não vai manteiga, vai óleo nessa massa. Posso colocar o fermento que já está diluído. Pronto. E um pouquinho só do leite. E aí você vai mexendo e trabalhando a sua massa. Por que o leite por último? O líquido principal, que é o que mais tem na receita, sempre por último. Porque às vezes eu não sei se a farinha tá mais seca, tá mais úmida, se o ovo tá maior ou tá menor. Por isso que é importante a gente colocar por último, mais ou menos em três etapas você divide aí, ó. Coloquei mais ou menos a metade, vou botar um pouquinho mais e vou deixar um fundinho. Se precisar, eu completo. Se não precisar, eu não uso. Isso é um segredo, né, Abel? Porque assim, às vezes não dá certo. Você põe todo o líquido da massa e aí você fala assim, desandou, aí o que você vai fazer? Vai botar a farinha. Aí o fermento, aí o fermento que já era pra fazer a fermentação daquela quantidade de ingrediente, não vai fazer mais. E aí não tem jeito. E pesa a massa, né? Pesa a massa, exatamente, ó. Tá vendo? Vai trabalhando a massa aí. Aqui você vai ver só que ela vai dar super certo. E tá vendo? Nem vai precisar do outro. E acho que é bem aquela coisa que a gente fala, né, fulano tem mão boa pra fazer pão. É que vai se dedicando, vai com atenção. Se a gente tem muita pressa, você já quer jogar tudo, não dá certo. É feeling, né, normal. Mas é assim, primeiro deu errado, você se preocupa, não desiste não. Vai fazendo o que vai dar certo. Ah, mas sempre vai dar um errado. Sempre vai dar errado. Sempre, sempre. Não tem jeito, tá? Ó que beleza. Qual que é o ponto certo? Quando a tigela começa a ficar limpa. Tá vendo? Você já começa a limpar a tigela aqui com a própria massa, ó. Começa a soltar tudo. Ó que massa legal. E aí você vai pegar essa massa, jogar em cima da sua bancada e vai trabalhar bem ela. Pelo menos uns 10 minutos, tá? De sova. Tem que sovar bastante essa massa. Até que ela fique bem lisinha. Tá. Ficou bem lisinha, sovou 10 minutos, tá com o bração forte. Vai colocar ela pra crescer por pelo menos uns 30 minutos. Tá. Tá? Ou até que dobre de tamanho. Aí fica o critério da sua região, de onde você tá localizado. Porque às vezes é muito frio na sua região, demora um pouco mais pra crescer. Se tiver quente, vai crescer mais rápido, tá? Hoje cresceu mais rápido dentro da cozinha do que fora. É, porque tá mais frio, né? Um pouco frio, então eu deixei lá na cozinha mesmo e aí cresceu super rápido. Cresceu bem, porque tem forno ligado, fogão ligado, então ela cresceu bem. 30 minutos ou até que dobre de tamanho. É o que eu sempre falo, não se atente ao tempo, mas sim ao volume da massa. Dobrou de tamanho, tá no ponto certo, pode parar a fermentação. Boa. Eu já tenho uma aqui, ó. Prontinha. Eu já tenho uma dobrada aqui. Uma dobrada. Já tenho uma dobrada aqui, ó. Olha que bonita a fermentação. Deu super certo a fermentação, fiquei super feliz. Ó. E a gente fica feliz quando dá certo, né? É uma beleza. Ai, massa, eu acho tão bonito, massa. Não é bonito? Ó. Então tá aqui, ó. Fermentou bem, tá vendo que eu falei do gás? Ó, é isso que é a fermentação. Aí eu vou pôr na bancada e matar a fermentação. Mas como assim você faz e... É, porque ela vem mais forte depois. Matar a fermentação é muito importante. Pra que ela venha bem, bem potente na próxima. Eu enrolo aqui, ó. Vou até fazer de assim. Não, vou fazer de assim. Pronto. E aí, Ab, pra gente fazer a nossa preparação, um rolo de macarrão. E eu vou abrir isso aqui, ó. Como... Eu vou dividir em duas, porque senão vai ficar muito grande pra demonstrar aqui o peso pra você de casa. Quer que eu guarde aqui, ó? Pode ser. Depois a gente abre mais. Ó, vou dividir aqui em duas, mas aí na sua casa pode abrir inteira ou divida em duas e troca. Não tem problema, tá? No caso não tem problema, que vai ser pãozinho individual. Vamos abrir, ó, como se fosse um retângulo. Tá. Então eu vou esticando aqui, ó. Desse jeito. Ó, bem simples. Cheirinho. Não é? É, cheirinho de fermento é muito bom. Ó. Vai fazendo assim, deixa ela bem bonitinha, bem lisinha. Desse jeito, tá? Bem fininha. É, bem, pode ser um pouco mais fina. Não tem problema. Porque como ela vai crescer bastante ainda, ela pode ficar um pouquinho mais fina, tá? Ó. Fiz aqui como se fosse um retângulo. Aí o que a gente vai fazer? Deixa eu pegar uma colher. Se você quiser botar, por exemplo, um queijo, esse é o momento. Pega lá um pedaço de mussarela, põe aqui, só não pode colocar um requeijão cremoso. Porque como eu falei, ele vai vazar. Vai vazar e vai sumir também, né? Vai sumir e aí não é legal. Aí você vai colocar o recheio da seguinte forma, ó. Vai pegar aqui a quantidade de carne e vai botar aqui. Outro aqui. Vou fazer três, só pra você de casa ver bem, ó. Outro aqui. Pronto. Vamos cortar. Ou você corta com uma faquinha, ou você pode usar um roletinho, tá? Ó, corto aqui. De compridinho. Corto aqui. E aí você vem e fecha desse jeito, ó. Não, tá atrapalhando. Nossa, tá de boa. Tá vendo aqui, ó? Força bem o fechamento. Porque quanto mais você forçar, melhor a fermentação vai ficar também. E vai fechando aqui, ó. Aperta bem, ó. E faz esses roletinhos aqui assim. Fácil? E deixa ele abertinho dos lados. Pode deixar do lado. Por isso que não é bom colocar queijo cremoso. Porque é aí que ele vai vazar. Porque é aí que ele vai vazar, tá? Enrolou, ó. Ó, enrolou aqui, fez o pãozinho, foi gelado. Aí você vai fazer a mesma coisa. Como pode, né? Até que assim já ficar... Não é, menina? Belezinha, né? Impressionante, né? Como a química é incrível, né? É incrível. O milagre do pão é sensacional, a gente fala. É muito bom. Muito bom. É uma coisa dura, seca e de repente dá essa coisa maravilhosa e macia. Não é? É isso aí. Ó, é isso. Tá? Simples desse jeito. E aí a gente vai pra segunda fermentação. Vai colocar isso numa assadeira, vai levar pra fermentar de novo, 30 minutos ou até que dobre de tamanho. Mesmo esquema. Tá. Eu já tenho aqui também. Lógico. Lógico. Olha que legal fica. Olha como... Olha como cresce, né? Como cresce, né? Como fica bonitinha. Uma graça. E aí você vai vir aqui com ovo e vai pincelar nele inteiro, tá? Ovo, tá, gente? Não coloque só a gema, não. Porque só a gema... É... Só a gema vai chegar numa cor muito rápida de dourado. Aí pode ser que fique cru. Então é importante colocar a gema e o ovo inteiro. O ovo inteiro, né? Quer dizer, é isso. Chefe, eu vou dar uma ledinha no Instagram. Ah, boa. Luísa, boa tarde a todos do Santa Receita. A Juju tem pergunta. Juliana Beloso, pode fazer esse pãozinho com fermento de litro? Fermento de litro? De litro. Será que é fermentação natural que ela tá falando? Acho que pode ser. Se for fermentação natural, pode. Não tem problema nenhum, não. Pode fazer. Se você tem o seu fermento aí na sua casa, pode utilizar também, tá? E pode utilizar o fermento fresco, aquele de quadradinho que você encontra nas geladeiras do supermercado. Também pode. Só que o de quadradinho, você vai triplicar a quantidade. Porque esse aqui é três vezes mais forte do que aquele outro lá. Beleza? Boa. A Cris falou que tá em piracicaba comendo com o zoião. Aê, Cris. Boa. Um beijo pra você. Alessandra, adoro carne moída de qualquer jeito. O chefe Léo acertou na mosca nessa segunda. Ab, não posso deixar de falar que todos os dias você está chiquérrima. Ah, obrigada. Mas seus esmaltes são um destaque à parte. Ah, vou falar pra B, ela vai adorar. Ângela, boa tarde, lindos. Quantos salgados dá pra fazer com essa receita, chefe? Boa, boa pergunta. Ó, se você fizer pra vender individual, por exemplo, que eu acho que esse é um tamanho ok, mais ou menos isso, dá pra você fazer uns 10 desse. Tranquilo, tá? Bastante. Dá pra fazer bastante. Dá mais ou menos uns 10. Tá. Gasta quanto, chefe, mais ou menos uma receita dessa? Ab, se a gente faz de carne moída, eu uso meio quilo de carne moída, 35, 42, 50, farinha 100, você vai gastar em média aí, você vai fazer 10, vai gastar em média 1,30, 1,50 por pãozinho. Por pãozinho. É, por pãozinho, tá? E aí você calcula mais ou menos aí esse 25%, que é o valor do custo, você triplica isso aí pra 75% e dá um bom dinheiro, dá pra você vender bem aí. Ó, que legal, hein? Dá pra você vender uns 7 reais, 7,50. Bom. Ó. Ó, 7 conto tá bom, não tá um desse aqui? Tá. Não, não tá caro, né? Não, tá médio, tá médio. 7 conto. Eu ia pedir um desconto. É, pode ser. 6 reais, né? É isso aí. Né, Gu? Você ia pedir um desconto, Gu? Tá bom não, preço não, 7 conto? Não, não sei. Aí, 6 reais, já quer diminuir meu bagulho. Tá querendo o quê? Aí, ó, coloquei aqui, né, pincelei ovo, venho com gergelim e já coloco aqui. Ah, legal. Tá? E aí a gente leva isso aqui pro forno, 180 graus. Mais ou menos aí, 25 a 30 minutos. Simples assim, Aby. Boa. Fácil, né? Fácil. E lá de chão? Aí eu trago pra cá. E pego esse aqui. Olha aí, ó. Vai rápido, Gu, que tá quente. Rápido, rápido. Rápido, que tá quente. Não, vale 7 reais assim, é um lá de chão, gente? É, ué, é grandão, ó. Ó. Vou pegar um pra você e um pra mim. Pronto. Que bem. É isso. Vamos ver. Ai, quentinho. O Dali, ia só fazer assim também. Deixei quentinho, Biane. Ai, eu gostei, gostei. Olha como fica boa a massa. Olha que massa bonita. E fininha, hein? Não é, Aby? Boa. Não ficou maçudo. É. Olha só. Eita, coisa boa. Arrasou? Nossa, que dente. Tá bom, não? É muito macio. Não é? Muito macio. A massa fica fininha, então não é aquele negócio maçudo, sabe? É, mas isso é a pegada, né? É, porque senão fica muito maçudo. E esse recheio, muito bom, tá? Hum, hum. Então com a Cris, carne moída dá pra ir com quase tudo, né Cris? Hum, hum. Tá bom, hein? Hum, tá bom, mano. Você vai ganhar um dinheiro, viu? Hum, hum. Não é de carne assim, ou de frango também desse jeito. Hum, hum. Esse frango também, bem sequinho, viu? Deixa bem sequinho. Legumes dá pra você fazer com brócoli. Gostoso. Tudo bem sequinho. Pode usar ricota? Pode, ricota é uma boa. Boa. Pode, ricota não derrete. Pode, queijo fresco. Hum, hum. Tá legal. Queijo coalho. Boa. Moçarela, foda. Nossa, ó. Hum. Tchau.